Música Desde janeiro de 2023, o crime de injúria racial passou a ser equiparado ao de racismo. Uma lei federal possibilita a aplicação de penas maiores àqueles que são responsabilizados por cometerem atos de discriminação em função de cor, raça ou etnia. Outra importante mudança na legislação é que no crime de injúria não há mais a possibilidade de os réus responderem ao processo em liberdade, a partir do pagamento de fiança, que antes podia ser fixada pela autoridade policial. Agora, o crime de injúria é comparado ao de racismo tornando-se imprescritível, podendo ser julgado a qualquer momento. Em caso de violação desses direitos, busque orientações no Centro de Referência Afro pelo telefone 16-3322-8316 ou WhatsApp 16-99626-9466. O Disque Denúncia contra o Preconceito, a Discriminação e a Intolerância Racial e Cultural também pode ser acionado pelo telefone 0800-7725-377. Música